Olá, está no ar a primeira edição do Bem News Minuto Política desta quarta-feira. Faltando quatro dias para o segundo turno em Vitória da Conquista, o candidato à Prefeitura pelo PMDB, Ezeem Guzmão, lidera uma pesquisa de intenção de votos com 64,7%. O estudo feito pelo Instituto Painel Brasil mostra o candidato do PT, Zé Raimundo, com 35,2%. As deputadas estaduais Ivana Bastos e Fabiola Mansur foram indicadas pela Assembleia Legislativa da Bahia para participarem de um intercâmbio na China entre os dias 7 e 19 de novembro, quando participarão de mesas de debates sobre mobilidade urbana, energias renováveis, dentre outros assuntos. Em conversa com o Bocal News, Ivana Bastos afirmou que os cursos serão marcados pela Assembleia Legislativa e pelo governo chinês. E na noite desta terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou, em segundo turno, a PEC dos gastos públicos por 359 votos favoráveis e 116 contrários, sendo duas abstenções. Entre os 37 deputados federais da Bahia presentes na sessão, 25 votaram a favor da proposta, 11 contra e um se absteve. Para ver como cada deputado baiano votou, acesse bocalnews.com.br. O BNews Primeira Edição fica por aqui. Voltaremos à tarde com mais notícias. Até lá! Tchau! Tchau!